O governo se reúne na próxima quinta-feira para discutir ferramentas de isenção de impostos e redução de preços do querosene de aviação, o combustível usado por aviões e outras aeronaves para o transporte de cargas e de passageiros. O ministro de Portos e Aeroportos adiantou que também será lançado um fundo de amparo para o setor aéreo, que vai disponibilizar crédito para expansão de empresas do setor. Já está marcada uma reunião para a próxima quinta-feira para a gente poder avançar na redução do querosene da aviação brasileira. Nós estamos, nesses próximos dias, dialogando com as aéreas e com a Petrobras. Nós vamos avançar o diálogo com o presidente Jean Paul para que a gente possa, na próxima semana, efetivamente apresentar uma proposta. E, segundo, em relação ao Fundo Nacional de Financiamento da Aviação Brasileira. A gente está querendo, nesses próximos dez dias, já estar em construção com o ministro Haddad, com o presidente do BNDES, Mercadante. Nós iremos apresentar ao país um fundo de financiamento da aviação brasileira para que as empresas aéreas possam buscar crédito, se capitalizar e, com isso, poder ampliar investimentos na aviação.